No dia 8 de julho, familiares registraram o desaparecimento de um indivíduo de 47 anos em Palmas. No dia 10, os delegados Aline e Kelvin, da DP do município, tiveram acesso a vídeos que registraram o momento em que quatro pessoas arrastam o homem para um veículo. No mesmo dia, o corpo da vítima foi localizado em uma área rural do município. Então, na segunda-feira, familiares de um indivíduo de 47 anos noticiaram que ele teria desaparecido aqui da comarca de Palmas e na tarde de ontem, por volta das 5 horas da tarde, obtivemos um vídeo, dois vídeos, na verdade, que registram o momento em que esse indivíduo é levado de arrasto para dentro de um veículo Gol, aqui próximo à rodoviária, por quatro pessoas, três masculinos e uma feminina. Um desses masculinos foi identificado pela nossa equipe de investigação e iniciamos as diligências, então, para determinar o seu paradeiro, momento em que representamos, então, pela expedição de um mandado de prisão temporária e também pelo mandado de busca e apreensão para os endereços que ele tinha registrado. Na manhã de hoje, então, juntamente com a equipe da Rotam, aqui de Palmas, nós demos cumprimento a esses mandados de busca, oportunidade em que numa residência aqui no interior do município de Palmas foram localizadas duas armas de fogo e também munições que resultaram na prisão em flagrante de dois indivíduos que estavam naquela residência. Questionado sobre o que teria acontecido, esses dois indivíduos aparecem nas imagens das câmeras de segurança que nós obtivemos, o indivíduo mais velho que foi inicialmente identificado, ele disse que teria, então, praticado o homicídio contra a vítima e que teria ocultado o corpo numa área de mata próxima ali à sua residência. Então, ele nos indicou onde estava o cadáver, nós acionamos, então, a polícia científica e também o corpo de bombeiros para auxiliar na remoção, que acabou por volta, então, das 17 horas de hoje, os trabalhos de remoção desse cadáver para que seja feita a perícia, para constatar a causa da morte e todas as circunstâncias cientificamente ali no local do crime. Os indivíduos, então, esses dois indivíduos que nós prendemos em flagrante foram conduzidos já, já foi lavrado o auto de prisão em flagrante, foram conduzidos à cadeia pública de Palmas. Agora, as investigações prosseguem para determinar outras participações nesse crime e devem encerrar aí nos próximos dias no prazo legal. Uma motivação para o crime? Pelo que nos foi dito até o momento, seria a prática de algum crime patrimonial contra um desses indivíduos há um tempo atrás e que acabou resultando numa espécie de vingança. Então, uma oportunidade ali que eles encontraram e acabaram praticando esse crime. Legenda Adriana Zanotto